Aí vem, pessoal, os homens da nossa Guarda Municipal, pela primeira vez, esperando aqui a nossa cidade, o nosso município. Esse pessoal são os nossos guardas municipais, as suas fotos, os dois carros. Agradeço ao Porcelo, a Guarda Municipal, sempre por ele, o órgão de acordo, da instituição de segurança municipal, foi criada pelo trabalho do povo para integrar a segurança municipal, trabalhando na prevenção da criminalidade, dando suporte aos policiais exceduais. Aplausos, passa bem devagar, bem devagarinho. É uma emoção grande, se puder parar um pouquinho, vai para a gente continuar a leitura aqui. A Guarda Municipal hoje, consta com a equipe de 13 geseleines, os pais iniciaram o seu curso de formação para guardas municipais da cidade de Arturo Liga. O curso de formação...